No Timão, o Timão estreou com derrota jogando fora de casa para a equipe de Bragança Paulista, o RB Bragantino Olha, o Corinthians fez uma má partida, não foi feliz mesmo nesse jogo Poucas ações de ataque, quem foi o grande nome da partida foi o goleiro Castro Que foi muito exigido durante toda a partida, precisou aí fazer grandes repesas E no final das contas acabou sofrendo um gol no segundo tempo E o Corinthians perdeu por 1x0 o gol de Arthur no jogo desse final de semana O Corinthians jogou fora de casa, teve uma ou outra chance com o Roger Guedes Teve a volta do jogador Júnior Moraes, o atacante estava fora da equipe, já fazia cinco meses afastados do gramado E infelizmente também não conseguiu converter para a equipe corintiana Aos 33 minutos, o Arthur cruzou na cabeça de Alejandro, que obrigou o goleiro Castro a praticar uma boa defesa E apenas três minutos depois, o Hurtado roubou a bola e cruzou com o Sorriso Que venceu o Fagner pelo alto e cabeceou na trave Foram dois ataques consecutivos da equipe da casa Na segunda etapa os militantes melhoraram E aí no contra-ataque o Arthur que costurou a zaga adversária Deu o passo para o Alejandro, o atacante livre de marcação na área Chantou o rasteiro, o Castro fez grande defesa E depois aos 29 saiu o tão desejado gol para o Gantino Que o Corinthians não conseguiu conter Foram as ações principais dessa grande partida entre RB Bragantino e Corinthians Portanto, ontem no Campeonato Paulista